Eu tenho que ficar parado? Mas o cara me degol assim como se o meu pescoço fosse de galinha PC Game, bom e barato, é com estúdio PC Ó, não é assim, hein? Você é o teu personagem customizado? É Que é assim? É assim? Não, é assim, é assim Ah! Ah! Enganei, né? É ter a visualização de primeira pessoa Puto Ai, ai, me devolve a minha arma Ela tá no teu ombro, pera aí, deixa eu pegar, deixa eu pegar Deixa eu pegar, deixa eu pegar de volta Eu vou aumentar aqui Puta merda Eu vou pegar Não, não, eu vou embora Tu pode tirar meu capacete, ó Tenta tirar aí Eu tenho que mirar bem em cima Au! Caramba! Não, isso dói Isso dói Cuidado, cara Porra, você bateu em mim, mano Ah, eu vou jogar a arma dele Errei Tem uma espada por aqui? Tinha uma arma por aqui, Caputino, tu sem arma Eu tentei jogar no cara do cavalo, né? Vou no soco, vou no soco no cara do cavalo Mataram, mataram, Caputino O segredo desse jogo é correr e apertar V Sem parar e sem motivo Ah, tu tem que fazer gingado, hein? Tu sabe fazer como É só tu vai clicando e torce pra acertar na cabeça de alguém Olha o cara do cavalo Eu tô aprendendo aqui como é que joga isso aqui Nossa, Caputino Ele ganhou com a tua cabeça, foi impressão minha Aí dominou, aí dominou Ah, não, velho, morre, mano Morre, velho Obrigado Olha, estão dominando, estão dominando, estão dominando Ah, o botão é essa do mouse que faz alguma coisa nesse jogo, tá? Dá um gingado mais legal Ai, bateu, velho Ai, acontece É normal assim tu tomar uma espadada na cabeça Pera aí, Caputino, tô chegando pra te defender Bate no meu amigo, não Ah, me segue aqui, me segue aqui onde é que tá Vem gritando, vem gritando comigo To glory Nossa, tô chegando, Caputino Segura, segura Olha os guris Ai, me salva Fui decolado assim, tipo Acontece Pior que já era pra eu tá bem além do nível 3 Mas quando eu joguei, não tava contando os níveis Ó, Caputino, não faz assim A minha espada, ela não é muito De quebrar a construção Tu quebra aí a construção, eu te defendo Pode ser? Aqui, ó, atrás de tu Ali, ó, tem o cara correndo, tá vendo? Faço ideia do que você tá falando assim Onde é que você tá? Não dá Ah, legal Legal, o cara do cavalo me dá uma... Morri, eu só morri Cara, tô jogando bem, né 3 barra 3, tá bom Ó, se a gente sempre junta A gente pode ficar rapidinho Matei um Matei outro Nossa, ele me... Ele me embeitou total, velho Ai! Ó, tô lá no ponto, hein Comendo ele lá com os amiguinhos Porque eu tô sozinho lá, hein Machuca os arqueiros Os arqueiros são chatos, né, velho? Tem uma raça mais chata que arqueiro Feito! Matou, mano, no meio do meu... Esse cara de lança tá muito chato, mano Ah, vamos se ferrar Vai, Caputino, tô até a gente, hein Não Não tô mais não Porque encontrei um cara aqui Um inimigo Um inimigo mortal do rei Ai, caralho Ah, não Tá de sacanagem Às vezes dá vontade de matar os caras do meu time, mano Sem zoeira Ah, quando a tua... A tua... Tu vai dar um ataque E aí as duas espadas ficam, tipo, raspando uma na outra e desataque em seguida rápido, hein Cara, isso nunca aconteceu pra mim A não ser no tutorial, tá ligado? Tô dominando o ponto, tô dominando o ponto Eu tô na casa, vem lá, Caputino O VX tá no outro time, ele é traidor Não, eu nem entrei O VX nem entrou ainda Eu tô com zero de vida, eu tô sem braço Ah, por isso que eu tava sangrando Eu tô aqui dominando o ponto sozinho Tô chegando aí, Caputino Tô chegando Distrai ele Eu sou eu atrás de tu Matei Sovando Ah, legal Eu tô chegando, vou chegar atrás dele Tem mais, tem dois Deixa que eu pego ele, deixa que eu pego ele Vou bater na perna dele, ó Aqui, ó, ó Atropessou Tu viu que tava de bermuda, velho? Quem vai pra batalha de bermuda, mano? É real, né, velho Cara, burrão, velho Vai, ele dominou, hein Ó, Caputino, vamo lá Agora tem um orqueiro aqui, ó Pera aí, deixa eu te salvar, eu acho aqui, ó Eita Ô, arqueiro Machuca se pegar no olhos daí, velho Au, pegou no pé Machuca também Me sai aqui, Caputino Tá me vendo aqui, ó? Vem, 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 vem Corre pra cá, corre pra cá Corre pra cá, corre pra cá Corre pra cá, corre pra cá Corre, fecha a porta aí Corre, é missão É missão, vamo matar esses filhos da p*** dos arqueiros Que são chatos para um c*** Ih, então, fudeu Corre, volta, 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 volta Tá todo mundo aí Tá todo mundo aí Legal Pela vez o cara já foi embora Ai Não Não, bicho C***a p*** Ah, não Atras de ti C***a Chegaram, óbvio que tá atrás de mim Eu disse que não era boa ideia Não sei que tu queria ir num corredor assim Caraca, velho Acho que eu cortei o pé do meu amigo sem querer Tão bom quando tu dá na cabeça, né? Das pessoas espetadas Não! Quando tem um cavalo na sua frente, você sai da frente do cavalo também, tá? É útil Estamos capturando aqui, ô bicho É, melhor sair daí porque tá indo uma pedra É, acabei de perceber Tá de ti, tá de ti Tá de ti Coitado dele Mata, 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 mata Nossa, tá que... Ó, tu tem que bater nesse lugar aí Tô chegando aí Assim, minha arma... Sabe aquelas armas de touché, de esgrima? É uma dessas Então não é boa pra quebrar coisa Tô chegando, caputito Cuidado com o cara da lança O cara da lança é brabo Mas ele não usa capacete, o burrão, né? Então o que acontece? Ele pede a cabeça Mano, esse cara que vem de bermuda pra batalha Eu não tô entendendo não, velho Vai, vai Tu bate, tu bate aí Nossa, o cara tacando fogo no objetivo Aqui, ó Boa Au, machuca Quebrou, 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 quebrou Não quebrou, não Tá quase Toma, velho Toma, velho Joguei minha espada na cara dele, mano Vai, vai Quebra aí, quebra aí Boa Quebra Ai, ai, o cara... O cara tá sem camisa aqui, velho Tá louco Morreu Vai, 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 vai Ai, caralho Nossa, vai Domina tudo e grita Tô ferrado aqui Eu não sei como eu tô matando os cara Eu sou Deus Mata ele, caputito Pelo amor de Deus Boa Pau 5 e 3 Caraca Nossa, acertar de baixo pra cima é muito gostoso Eu tô no... tu viu que eu tô nos top Nossa, matou 25, beijo Tô viciado nessa porra Caraca, me deu mais um olho aqui Os caras tão se matando SOCORRINHO Tinha o caralho do meu time, mas era vermelho de sangue que ele tinha Vou pegar um cavalo porque agora eu tô puto Caputino, só sai da frente Ai, meu Deus do céu Mion Cavalo Ai Meu cavalinho Como é que o pessoal não se acerta, velho? Isso, eu acertei meu cavalo Mano, eu acerto mais meu cavalo do que... do que eu tenho que acertar Mano, o cavalo com essa ave aqui é uma bosta Matei Só falar Caraca, eu tô com... eu morri Tomando um taque até da manha aqui dos caras Puta merda, não quer chamar tua avó? Meu Deus, pelo amor de Deus, vinha uma pedra do céu aqui? Então, eu fui em cima de ti Eu não sei nem como é que eu morri, velho Só tava quando eu vi, eu tava olhando pro céu, velho Tomou uma pedrada na boca, assim acontece, né? Eu gosto mesmo de pegar o cara por trás, velho Ele tá sem perda Eu arranquei o cara, é um saci, velho Que isso? Eu morri... o cara era um saci, mano Aqui é a perna dele Ele ficou ali Ele ficou... Ah, se... uau! Comecei a morrer agora igual um demônio Nossa, tem três cara contra um cara, velho Eu não sei... aí, boa Eu acho que eu tava numa perna só também ao mesmo tempo Meu Deus, eu tô sofrendo bullying Eu sofro bullying Onde é que eu tô tomando? O que que eu tô tomando? Eu não sei o que que... O que que tá me batendo? O que que... Do nada, eu morri, velho Assim, agora quando eu disser pra te se agachar Tu se agacha, tá? Isso aqui começa e não para Ela é muito lenda Ai, socorro Ó, viu? Ah, legal, bitch, obrigado Te ajudar e tomei uma espadada A gente perdeu Então, acontece, né? Sabe por que a gente perdeu? Porque cadê o bicho isso? Cadê o bicho isso? Vem pra aqui então, pô A gente tá começando uma agora Caputino, vem aqui Caputino Oi Toca a outra Toca a outra Vai embora, só não tô tirando chute Porque eu não tô conseguindo Ai, devolve a minha espada, por favor Oi, meu estado de bichinho Vem aqui, ô bicho Não dá assim, tem um cavaleiro, né? Eu não tô vivo Eu acho Pera, eu tô, na verdade Então, eu tô aqui defendendo ponta, assim Eu vou lá batendo no VX Vai Tá, vamo lá então Pronto Eu tô batendo no cara com o cavalo Quer dizer, com o violão Ó, chegou a vítima de tocar Para com isso Para com isso, caralho Ele que me bateu primeiro Nossa, velho Vem aqui, Caputino Não, não, não Para com isso Para com isso Ó, vai morrer Ó, ó, morri Nossa, velho Caralho Olha o cavalo Ai, pô Ai Vamos jogar de uma vez Vamos fazer o brilho É, eu tô indo lá no objetivo Cara lá em cima Ó, o cara lá em cima Quer ver eu assustar ele? Eu vou perder a arma Mas talvez seja engraçado Caralho Nossa, enfiando no... Matei aí o cara do cavalo Matei Nossa, velho Foi muito lindo Que eu matei o cavalo Nossa, eu tô... Vem Ai Ai, levou uma flecha na bunda Ai Ai Eu tenho que ficar parado? Mas o cara me degol assim Como se o meu pescoço fosse de galinha Ou você fica parado Porra O cara foi tacar fogo e tacou no próprio pé Burra Ai, gente Tô no cavalo Eu tô louco no cavalo Eu não sei como controlar Eu arranquei o pinto do cara Eu tô sem arma Onde é que foi parar minha espada? Ai, eu não che... Ai, de novo? O cara do cavalo é lá? Onde é que... Socorro Eu levei uma... Então, meio que eu joguei minha espada no cavalo E o cavalo tá no... Então, né? Cara Nossa, risada no meu... Puta merda tá no teu saco Eu tirei tua vida Calma Tirou sim, velho Positivo Nossa, eu acertei o cavalo Ai, derrubou Mata, 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 mata Mata Boa, caralho Matei meu primeiro Vai, vai, vai Isso machuca, cara Nossa Nossa Boa, caralho Vitória Mas machucou Mais um ali Matei a mão Matei a porra toda I met a wise man on a mountain top And then I asked him what's the secret part The people down below We all wanna know